Música Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Correio da Semana. Os destaques da semana são Dia dos Imigrantes no Suriname Proteção costeira merece mais atenção Aumento de notícias falsas em relação às eleições de 2020 Treineiras chineses partiram após um ano nas águas do Suriname Novo tipo de material para pavimentar estradas NCCR fornece conselhos de viagem Um ambiente limpo para reduzir os criadouros Música No 1º de setembro, diferentes étnias e grupos compartilharam seus elementos culturais com o resto da comunidade Isso aconteceu durante a comemoração do Dia dos Migrantes no Suriname na Praça da Independência Com várias apresentações e demonstrações culturais Havia vários estandes na Praça da Independência onde os visitantes podiam procurar informações sobre os vários grupos culturais que ocorrem no Suriname Entre os presentes estavam os brasileiros que não apenas trouxeram parte de sua cultura culinária Mas também esclareceram os muitos anos de cooperação com o Suriname Os haitianos também participaram das festividades em torno do Dia dos Migrantes Além dos petiscos e bebidas típicas haitianos, os visitantes também foram apresentados à cultura artística do Haiti O Dia dos Migrantes se encaixa perfeitamente no plano do consul geral do Haiti no Suriname Ou seja, conscientizar a cultura haitiana no Suriname Os países da região não prestaram atenção suficiente à proteção costeira adequada O aumento do nível do mar é alarmante Se não for alterado, pode ter consequências catastróficas Isso foi discutido durante a Conferência Integrada de Gerenciamento Costeiro realizada recentemente Eunik Alexander Missikabá, gerente técnico da Conservation International Suriname Que sediou, diz que a importância da planta de mangue foi abordada Por dois dias, representantes da comunidade, pesquisadores, especialistas técnicos e outras partes interessadas Discutiram os resultados de novas e inovadoras pesquisas sobre o valor dos manguezais E a proteção que eles oferecem a países como Suriname, Guiana, Guiana Francesa e Brasil As florestas de mangue são necessárias para a sobrevivência Saltos e tempestades extremas ameaçam a existência de nosso habitat A ativista ambiental explica também que ainda um plano de ação resultará desta conferência Dignitários e agências governamentais foram recentemente alvo de notícias falsas Os membros do Conselho de Ministros e do Parlamento também foram vítimas desse fenômeno Em vista das próximas eleições, a Direção de Segurança Nacional espera que esse fenômeno assuma formas piores Segundo Franklin Manster, consultor de políticas e a diretoria está desenvolvendo um programa Para proteger Conselho de Ministros contra notícias falsas Manster explica a diferença entre segurança cibernética e crime cibernético Segundo ele, o crime cibernético tem mais a ver com a atração digital de crianças, golpes, pornografia infantil E distribuição de fotos nuas ou imagens pornográficas Segurança cibernética entra em cena quando há um ataque digital a uma agência governamental O especialista também indica que há uma boa cooperação entre a Direção de Segurança Nacional e a Força Policial do Suriname Manster acrescenta ainda que tudo está sendo feito para garantir a segurança dos sistemas digitais do governo Os seis navios chineses, também chamados de traineiros, partiram definitivamente das águas do Suriname A presença desses navios em nossas águas causou muita comoção no setor pesqueiro no período recente Mas também foi um espinho aos olhos de vários membros do Parlamento Na Assembleia Nacional, houveram discussões em vários momentos pedindo a saída desses traineiros Esses navios não atendem aos requisitos para pesca no Suriname E, portanto, não receberam uma licença do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca Apesar disso, foi necessário um julgamento do juiz independente para tirar esses traineiros de nossas águas Mark Law, secretário do Coletivo de Pescadores, indica que sua organização está muito satisfeita com esse desenvolvimento Oxnix é o novo tipo de material com o qual o Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicação Trabalhará ao endurecer as estradas de argila e latereta Segundo o Ministro Fijai Chotkan, a pesquisa de laboratório está em fase final E agora é necessário mudar para o teste de estrada Devido ao fato de o templo estar seco, parece útil para Chotkan que as estradas estão sendo abordadas Antes do próximo período chuvoso, o empreiteiro terá que trabalhar de maneira mais eficiente possível Para que as estradas permaneçam transitáveis por muito tempo Além disso, o Ministro indica que diante do equipamento pesado usado nas estradas Medidas também devem ser implementadas O Ministro Chotkan é a favor da implementação de leis e regulamentos Para incentivar os proprietários de equipamentos pesados A também garantir a vida útil das estradas O furacão Dorian está devastando o Caribe e parte dos Estados Unidos De 1º de julho a final de novembro é considerada a estação dos furacões Jerry Sladehart, diretor do Centro Nacional de Coordenação de Gerenciamento de Desastres Diz que os cidadãos do Suriname que planejam viajar para essas áreas Devem estar muito alertas O furacão Dorian cresceu de uma tempestade tropical Para um furacão de quinta e mais pesada categoria Existem também fortes velocidades de vento de mais de 300 km por hora Várias ilhas dos Bahamas foram duramente atingidas por Dorian O furacão está agora se mudando para a cidade de Miami, na Flórida Sladehart diz ainda que hoje em dia existem fortes tempestades e fortes inundações O Suriname não foi poupado desses desastres naturais nos últimos anos Nesse contexto, Sladehart está muito satisfeito com as ideias do ministro André Missicabá Do Ministério de Assuntos Sociais e Habitação De que um fundo para desastres deve ser criado Jerry Sladehart também diz que o Suriname deve prestar atenção à sua estrutura de construção Ele diz que durante a última avaliação foi estabelecido que algumas casas não possuem uma construção boa A Cruz Vermelha do Suriname organizou uma mini-feira para concluir sua escola de férias Durante a escola de férias, os jovens foram informados sobre a necessidade de um ambiente limpo Um ambiente limpo reduz a chance de criadouros de mosquitos A atividade foi realizada nos terrenos da Cruz Vermelha do Suriname Os jovens que participaram da escola de férias têm entre 9 e 15 anos Os alunos também receberam treinamento em primeiros socorros durante a escola de férias As crianças foram mantidas criativas ao longo da semana, mas de maneira educacional Os outros tópicos discutidos foram contar histórias, como apresentar, como as doenças são transmitidas por mosquitos e segurança contra incêndio Bom, essas foram as notícias, agradeço a sua participação Correio da Semana fica por aqui e estaremos de volta na semana que vem Bom dia! Correio da Semana fica por aqui e estaremos de volta na semana que vem